Bom dia, gente! Vou começar aqui um vlog aqui com vocês. E eu acabei de acordar, né? Tava aqui mexendo no celular. E falei assim, ah, vou começar a gravar um vlog aqui pra compartilhar. E já te convido a fazer parte aqui do canal se você não é inscrito. Seja muito bem-vindo se você tá me assistindo aqui pela primeira vez. Prazer, eu sou Rafaela. E como é que vocês estão? Comenta aí que eu quero saber como é que foi o final de ano de vocês. Se foi tudo bem? Graças a Deus que foi tudo bem. Então já te desejo um feliz ano novo. E bora aí acompanhar aí o dia. Vou começar a gravar um pouquinho. Depois eu vou conversar um pouquinho com vocês, tá? Vou fazer uma hidratação no meu cabelo. Vou dar um jeitinho aqui no quarto. Arrumar essa cama. Vou fazer algumas coisas aí. E vou compartilhar com vocês, tá bom? Então, sejam todos muito bem-vindos. Bem-vindo 2022. Espero muito que vocês gostem, tá? Beijo! Até daqui a pouco. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau Pronto, já ajeitei a cama, ó Já tá arrumadinha aqui Agora eu vou lá pra cozinha Que tem uma loucinha, umas coisinhas pra fazer E eu vou ver uma hidratação pra fazer nesse cabelo Que ele já tá sujo, precisando Não sei qual máscara que eu vou utilizar hoje Vou dar uma olhada ali Olha eu aqui Agora eu vou dar uma olhadinha aqui Nos meus cremes aqui, ó, gente Olha isso Eu nem gosto da Novex, né Ó Agora Eu vou ver uma máscara aqui que eu vou usar E daqui a pouco eu mostro pra vocês Qual que eu vou escolher pra estar fazendo Esse tratamento aqui no meu cabelo, tá bom? Olha, eu peguei essas três aqui, ó Essas três bisnagas aqui É lançamento da Novex, gente Tem esse aqui que é bomba de hidratação Ação instantânea Super reparação, super humectação e mega hidratação Tem esse aqui do colágeno Tá aqui, hidratação profunda, brilho intenso, reparação imediata dos fios E tem esse aqui que é bomba de potássio, né? Que esse aqui é de banana verde Que é hidratação profunda, restauração absoluta E eu acho que eu vou estar utilizando hoje esse daqui Da Novex, esse aqui, ó Esse aqui de colágeno Vou abrir aqui pra vocês verem Olha, aí é assim, ó A ação, aí é Se eu não me engano, é 15 minutos Deixa eu ver aqui Ah, ó Com os cabelos úmidos, aplique nos fios da raiz às pontas Deixe agir por 15 minutos e enxague Você pode potencializar a ação do produto Utilizando uma touca térmica Após o passo a passo, enxague os fios retirando o produto Dica, para o melhor resultado, finalize com prancha ou escova Então, vou estar utilizando esse aqui hoje, tá bom? Então, daqui a pouco vocês vão ver o resultado no meu cabelito Olha que legal, gente Vou mostrar pra vocês Essa aqui é a Alexa, tá? Ela já até acendeu a luz Eu vou ligar a luz do meu aquário com ela Ali tá o meu aquário, ó A luz tá apagada Vou mostrar pra vocês, ó Alexa, ligue a luz do aquário Tudo bem Ó Aí acendeu a luz do aquário Muito legal, né? Agora vamos pra realidade da cozinha, né? Que essa noite ela dormiu assim, desse jeito Com loucinha pra lavar Aí tem as coisas aqui que eu tenho que guardar Então, vamos começar a dar um jeitinho aqui nessa louça Pra manter a casa em ordem, tá? Então, você é do time que lava a louça antes de dormir Ou que deixa a louça na pia? Olha, eu confesso pra vocês que eu tô aprendendo A lavar a louça antes de dormir Mas ontem eu tava com tanto calor Tava cansada, acabou que eu deixei Mas, esses dias aí eu tenho mantido a minha pia limpinha Então, bora lavar tudo isso aí Tá? Tchau 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 Eu fiquei bastante tempo aí sem gravar vídeo e porque eu tava assim meio perdida eu não sabia o que trazer aqui pra vocês é Eu gosto de estar gravando os vídeos, de trazer conteúdo aqui no canal. Eu recebo mensagem, tem vídeo aí de sacolé, que eu pude ajudar muitas pessoas, pessoas me agradecendo por estar compartilhando. Tanto é que tem um vídeo aqui de sacolé que tá pra bater um milhão de visualizações. Então, é esse o objetivo do canal, estar compartilhando os vídeos pra que, de alguma forma, esse vídeo chegue até você com um propósito. Seja de te ajudar em alguma coisa, seja de trazer uma palavra, seja de alegrar seu dia, seja de te dar um ânimo, de repente você tá desanimado, entendeu? Esse é o objetivo aqui do canal, então é sobre isso que eu vim refletindo esse período. Porque é isso que eu quero trazer aqui pro canal. Então, eu vou estar gravando mais vídeos assim como esse, vídeo de rotina, no dia a dia. Vou trazer também resenha de produtos, como aqueles que eu mostrei pra vocês, que depois eu vou estar trazendo detalhadamente pra vocês. Então, já peço pra vocês pra comentar aqui no canal. É muito importante a participação de vocês. Não fica com vergonha não, comenta lá o que você tá achando do vídeo, dê ideias de vídeo, de repente tem algo que você queira ver aqui no canal, você comenta lá que eu vou gostar muito de saber. Deixa o like. É importante, gente, o like no vídeo é muito importante. Porque é através do like, é através do comentário, é através da participação de vocês, é que o YouTube entende que o vídeo é bom e que ele pode compartilhar pra outras pessoas. E é importante isso, né? Essa troca. Essa troca aí eu sei que vocês estão gostando, que vocês não estão gostando. Então, deixa o like, comenta. E se você gostar do formato, se você tá gostando do canal, compartilha pra outras pessoas. De repente tem alguém aí que você conhece, que gosta desse tipo de vídeo. Então, vai compartilhando aí com seus familiares, amigos. Bora aí fazer esse canal crescer. Mas, como eu falei, eu quero que esse canal cresça com o propósito de estar ajudando alguém de alguma forma. E eu quero estar trazendo mais conteúdos assim como esse. Também pode ter receitas, né? Durante o vlog que eu gravar, eu trago uma receita. Vou trazer dicas também. Dicas do lá, dicas pra cabelo. Alguma coisa que eu achar interessante, que eu acho que seja bom de estar compartilhando. Eu vou estar trazendo aqui no vídeo também. E a minha meta esse ano é chegar aos 100 mil K, tá? Estamos aí com 56 mil inscritos. E eu quero estar alcançando aí a meta de 100 mil K. Então, eu conto com a tua ajuda, eu conto com a tua participação. Espero muito que vocês gostem aí dos conteúdos. Eu vou me esforçar pra me estar trazendo constante, né? Que tenha vídeo constante aqui no canal. Eu vou estar me programando aí pra trazer, no mínimo, uns 4 vídeos por semana. Então, peço aí a ajuda de vocês, tá bom? Não deixe de comentar aqui abaixo, tá? O que vocês estão achando. Quando eu postar um vídeo, vocês interagirem, comentarem, tá? Então, era isso. Então, espero que vocês gostem do novo formato aqui do canal. Dos novos conteúdos que eu vou estar trazendo aqui pra vocês. Que aqui no canal já tem alguns vídeos de rotina, mas que eu parei. Se vocês gostarem, eu também posso trazer vídeos de compra do mês. Essas coisas todas de donas de casa, né? E é isso aí. Então, espero muito que vocês gostem. Conto com a participação de vocês e comenta aí como é que foi o final de ano de vocês. Desculpa se eu tô falando demais. Mas eu não posso voltar aqui, gravar pra vocês sem dar uma explicação, sem falar nada, né? Porque eu fiquei, eu acho que uns dois meses aí por aí, sem gravar vídeo aqui no canal. E ó, tá vendo aqui o meu fundo? Eu tô aqui no meu quarto. Então, eu quero mostrar pra vocês. É, tô pelo meu armário. Ah, tô fazendo aqui uma reforma aqui no quarto. Quero estar compartilhando tudo com vocês. Se vocês não viram, eu vou deixar aqui uma fotinho de como era o meu guarda-roupa, tá? Então, mudou bastante coisa aqui por aqui. É, meu marido que fez esse armário aqui. Depois eu vou, no próximo vídeo, eu vou fazer um tour mostrando pra vocês detalhadamente pra vocês verem. Então, gente, foi uma loucura. Porque obra dentro de casa é loucura. E fazer isso aqui também é porque tira tudo do guarda-roupa. Fui uma bagunça até eu organizar tudo, ó. Sua aí. Então, foi muito corrido também esse final de ano. Mas tô voltando aí com tudo com vocês, tá bom? Então, desculpa aí se eu falei demais. Mas eu precisava ter essa conversa com vocês, tá? Então, bora lá. Que daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês o resultado do meu cabelo. Porque ele, ó, tá bem sujinho, bem feinho. Mas daqui a pouco eu vou aparecer aqui linda e maravilhosa, tá bom? Duas horas depois... Oi, voltei aqui, ó. Já apliquei no meu cabelo. Vou deixar de ir por 15 minutos. Vou lavar, vou finalizar, tá? Como pede o produto. E depois eu volto aqui pra mostrar o resultado pra vocês e finalizar esse vídeo, tá bom? Então, eu espero que vocês estejam gostando, tá? Já deixa o like, comenta e compartilha, tá? Que daqui a pouco eu já volto aqui pra mostrar o resultado pra vocês. Voltei aqui pra finalizar esse vídeo e mostrar pra vocês. Olha esse cabelo, gente. Olha o brilho. Tá super macio. Olha aqui. Eu amei o resultado, gente. Recomendo. Quem puder testar, aprovado. Gostei bastante. Olha o brilho. Ele tá muito soltinho. Eu, quando eu lavei o cabelo, eu senti meu cabelo derretendo. Eu só sequei meu cabelo com secador, tá? Não passei prancha e esse foi o resultado. Então, eu vou finalizar o vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Não deixe de deixar o like, de se inscrever aqui no canal, se você ainda não é inscrito. De compartilhar nas suas redes sociais e sejam muito bem-vindos aqui no canal, tá bom? E me segue lá nas minhas redes sociais que eu vou deixar o link aqui embaixo, aqui no box de informação, tá? Na descrição do vídeo, tá? Então, finalizo esse vídeo aqui e até o próximo. Tchau!